Bom dia, Leonardo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Júlia. 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 Bom dia, Lucas. Bom dia, Clarice. Bom dia, Pedro. Vamos lá fazer a correção dos exercícios, meninos, por favor, porque tem muita coisa para a gente ver hoje. Olha só, caderno de atividades, páginas 31 e 32. A área de quadriláteros e triângulos. Número 1. Observe as informações sobre os polígonos para resolver os problemas propostos em cada um dos itens em seguir. Atenção, as figuras podem não estar em tamanho real. Então, letra ABCD é um paranogramo com AB 4 centímetros, daqui até aqui 4 centímetros, AD 5 centímetros, daqui até aqui 5 centímetros, e altura CE 4 centímetros. Calcule a área do paralelogramo. Meninos, a área do paralelogramo é dada por base vezes altura. A base é a medida de AB. AB vale 4. Altura é a medida de CE, que vale 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Tranquilo, meninos? Pode continuar? Pode continuar. Oitavo? Pode. Pode. Sabendo que BF é a altura relativa à base AD, determine o valor dessa altura. Agora é só a gente inverter o paralelogramo. Como assim, professor? Olha só. Vou pegar esse paralelogramo aqui e vou inverter ele. Eu vou virar para AD, virar a base. Espera aí que tem que virar de novo. Tem que virar de novo. E já que tem que virar de novo. A genteигрou. Tem que virar de novo. Ai, ser isso. Agora, vamos ver o que foi Boulevardo. É isso aí. Que tal? Vamos abrir aí a cidade dele. Vamos fazer uma próxima atualização. Vitor, é só pegar ali onde que fica aqueles pontinhos e girar o jeito que você quiser Como? Assim? Isso Não gira, Júlia Aumenta e diminui Agora vai dar certo Pronto AD aqui, ó, meninos AD vai ser a base que vale 5 centímetros Opa Nossa, gente Ai, não funciona Deixa eu cortar, recortar e colocar lá no Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá AD aqui vale 5 centímetros Eu sei que a altura A altura vale h que eu estou procurando E a área desse paralelograma Eu acabei de achar que é 16 centímetros ao quadrado Para mim achar a altura Eu jogo uma forma da área A área igual a base vezes a altura A área vale 16 A base agora vale 5 E a altura estou procurando Se eu estou multiplicando Eu vou passar para o outro lado o quê? Dividindo Quanto que é 16 dividido por 5, meninos? 16 dividido por 5 2 centímetros Continuando ABCD é um losango AB vale 5 centímetros Então AB 5 centímetros E com diagonal maior BD 8 centímetros Então de B até D Vou traçar aqui Essa diagonal maior De B até D Vale 8 centímetros Sabendo que a área do losango É 24 centímetros ao quadrado A área 24 centímetros ao quadrado Determina o comprimento Da diagonal menor Vamos lá, meninos Só substituir os valores A área É diagonal maior Vezo diagonal menor Dividido por 2 A área que é 24 centímetros Vai ser Diagonal maior 8 Vezes menor Dividido por 2 Vou multiplicar cruzado Uma equação de primeiro grau simples Como que eu vou resolver? 8D vezes 1 8D 24 vezes 2 48 Se está multiplicando Eu vou passar dividindo Dessa forma Eu vou encontrar Que a diagonal menor Vai ser 48 Dividido por 8 A diagonal menor É igual a quanto? 6 centímetros Tranquilo, meninos? Tranquilo? Tranquilo Agora eu estou corrigindo Olha só Como todo losango É um paralelogramo Podemos calcular a área Considerando a base Como sendo um lado DC Então DC Vai ser a base Ok? Use a estratégia Para encontrar o movimento Da altura AE E a altura aqui Que eu estou procurando Se vocês olharem Esse paralelogramo Para vocês acharem A altura DC vale quanto? Meninos? É o mesmo O mesmo valor de AB DC vale quanto? 5 centímetros Então a área É base Vezes altura A área É 24 A base É DC Que é 5 E a altura Estou procurando Se está multiplicando Eu vou passar dividindo A altura Vai ser 24 Dividido por 5 Qual que é o valor De 24 Dividido por 5? Meninos? 4,8 4,8 Centímetros Obrigado Continuando Posso descer aqui? Posso? O triângulo ABC Isósceles Com os lados AC e BC Iguais E medindo 6 centímetros Então AC 6 centímetros BC 6 centímetros E AB 6 raiz 3 De A até B 6 raiz 3 Sabendo que a área Do triângulo É 9 raiz De 3 centímetros Ao quadrado A área É 9 raiz De 3 Centímetros Ao quadrado Determin as alturas Relativas Dos lados AB E AC Eu quero essa altura Relativa a esse aqui H Eu sei que A área do triângulo É base Vezes altura Dividido por 2 Então Então vamos lá A área É 9 Raiz de 3 Opa A base Qual que é a base Desse triângulo? 6 A altura Estou procurando Dividido por 2 Eu vou multiplicar A cruzado 6H Vezes 1 6H 2 Vezes 9 Raiz de 3 Quanto que é 2 Vezes 9 Raiz de 3? 18 Raiz de 3 Que basta multiplicar 2 vezes 9 18 E conservar E conservar Raiz de 3 Se está multiplicando Eu vou passar Dividindo 18 Raiz de 3 Dividido por 6 Essa altura Vai ser 6 Raiz de 3 Porque 18 Dividido por Desculpa 18 Dividido por 6 É 3 Tranquilo Meninos Tranquilo? Eu acabei de achar Essa altura aqui Para me achar Essa outra altura Que eu vou chamar De H2 Eu tenho que pegar Esse triângulo aqui De 90 graus Que a base É essa altura Que eu acabei de achar Então Área Igual a base Vezes a altura Dividido por 2 A área 9 raiz de 3 Que foi o valor Que foi dado A base Acabei de achar 6 raiz de 3 E essa altura 2 Estou procurando Dividido por 2 Vou multiplicar Cruzado 6 raiz de 3 H Vai ser 2 vezes 9 18 raiz de 3 Se eu estou Multiplicando Vou passar Dividindo 18 raiz de 3 Dividido por 6 Raiz de 3 Simplifico Radical Com Radical Qual que é o valor De 18 por 6 Meninos? Qual que é o valor De 18 por 6? Alguém está fazendo Conjeção Eu Pronto Pronto Todo mundo Júlia Você lembra a gente Por favor O quadrado É um quadrilátero Regular Por isso Neste O retângulo Tem um dos Infernos Congruentes E um Lozão E o lozão Tem dois lados Congruentes Pode ser Focular a área Do quadrado Usando tanto A fórmula Da área Do retângulo Como a fórmula Da área Do lozão Com base Nas informações E termina Relação Entre o lado Do quadrado E o diagonal Olha só A área Do quadrado É lado Vezes lado Ou A área Igual a lado Ao quadrado A área Do quadrado A partir Da área Do lozângulo Vai ser o que? Ó A área Do lozângulo É diagonal Maior Vezes diagonal Menor Dividido por 2 Tranquilo Meninos? Tranquilo Vou corrigir o meu Só que Você pode usar Um D Para indicar Essas duas diagonais Por quê? Porque como é de um quadrado Elas tem a mesma medida Então Dzinho Vezes Dzinho Dividido por 2 Vai ser D ao quadrado Dividido por 2 Igualando Essas duas áreas Eu vou ter Ó L ao quadrado Igual a D ao quadrado Sobre 2 Multiplica cruzado O que que eu vou achar? Que D ao quadrado É igual a 2L ao quadrado Qual que é o contrário De potenciação Radiciação D Vai ser raiz quadrada De 2L ao quadrado A raiz quadrada De L ao quadrado É L Então D É L raiz de 2 Tranquilo meninos? Tranquilo Pode continuar? Ótimo Alguém fazendo a correção? Meninos Alguém fazendo a correção? Não Certo Calcule a área do trapézio Me calcular a área do trapézio Meninos Eu tenho que saber o quê? A área do trapézio É base Maior A área do trapézio É base maior Mais base menor Vezes altura Dividido por 2 A área vai ser A base maior É 9 Mais a base menor É 5 Vezes altura 4 Dividido por 2 A área vai ser 9 mais 5 É 14 Vezes Eu posso simplificar 4 por 2 É 2 A área do trapézio Vai ser quanto? Quanto que é 14 vezes 2 Meninos? 28 metros quadrados 28 metros quadrados 28 metros quadrados Posso continuar? Pode Pode Pode, mas deixa na tela Tá A área do segundo trapézio A área Base maior Mais base menor Vezes altura Dividido por 2 A área vai ser Base maior 2 2 não 5 2 é a menor 5 Mais base menor 2 Vezes altura Que é 5 Dividido por 2 A área Vai ser igual 5 mais 2 7 7 vezes 5 Dividido por 2 7 7 vezes 5 35 35 Dividido por 2 Qual que é o valor De 35 Dividido por 2? Quanto? Tranquilo, menino? 7,5 Isso Letra C Por fim Ó A área É igual Base maior Mais base menor Vezes altura Dividido por 2 A área Vai ser A base maior 6 raiz de 2 Mais base menor 2 raiz de 2 Vezes altura 3 raiz de 2 Dividido por 2 Meninos, vim trabalhar com radical Olha só Como raiz de 2 É raiz de 2 Eu vou conservar o raiz de 2 E vou somar os dois números Que acompanha 6 mais 2 8 Então 8 raiz de 2 Vezes 3 raiz de 2 Dividido por 2 Posso simplificar aqui Ó 8 dividido por 2 4 Então a área Então a área vai ser 4 vezes 3 12 Vezes Raiz de 2 Vezes raiz de 2 Eu conservo radical E faço a multiplicação de 2 vezes 2 Qual que é o valor de 2 vezes 2? A área A área Vai ser igual a 12 Vezes Qual que é o valor de raiz de 4? 2 12 vezes 2 A área 24 Centímetros Milímetros Ao quadrado Tranquilo Oitavo Alguém fazendo a correção? Eu Obrigado 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 Pronto Todo mundo Peguem a pochila na página 51 Por favor Obrigado 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 Área do círculo e comprimento da circunferência Meninos Prestem atenção Se eu não me engano É o último conteúdo dessa pochila Vai cair no simulado Do trabalho avaliativo Vamos lá Área do círculo e comprimento da circunferência Olha só Observe as imagens a seguir Que imagens são essas, meninos? Qual que é a primeira imagem? O que é? São trotões A segunda Anéis E a terceira Moedas As imagens acima lembram formas geométricas como a do círculo Que são botões e moedas Para ser círculo tem que ser preenchido Círculo é preenchido E da circunferência, que é anéis Circunferência é o contorno Tranquilo, meninas? Tranquilo? Tranquilo Tranquilo Olha só Vamos relembrar O lugar geométrico dos pontos de um plano Que estão à mesma distância de um ponto fixo É a circunferência O ponto fixo é chamado centro da circunferência Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência É denominado raio O segmento que une dois pontos distintos da circunferência É chamado de corda O diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência E sua medida é duas vezes o raio Vamos lá Circunferência é um lugar geométrico Certo? Que os pontos estão à mesma distância de um ponto fixo De um ponto fixo Esse ponto fixo é esse O aqui O centro da circunferência Certo? Tranquilo? Tranquilo Qualquer semirreta que sai do centro da circunferência E vai até a borda da circunferência É chamada de raio Em uma circunferência tem infinitos raios E todos os raios Têm o mesmo valor Tranquilo? Tranquilo O segmento que une dois pontos distintos de uma circunferência É chamado de corda E de... Posso pegar aqui, ó Fazer outra corda pra vocês perceberem Ó É uma corda Outra corda aqui no cantinho, ó É outra corda Tranquilo? Só que a corda Ela não passa pelo centro da circunferência Quem passa pelo centro da circunferência É o diâmetro Como o diâmetro Liga dois pontos Dois pontos da circunferência De extremidades Ele também é chamado de corda O diâmetro é a maior corda da circunferência E o diâmetro passa Passa pelo centro da circunferência Tranquilo? Como eu falei pra vocês Qualquer ponto que sai do centro Vai até a borda É chamado de raio Aqui eu tenho raio E aqui eu tenho raio Se vocês observarem A medida do diâmetro É duas vezes a medida do raio Tranquilo, meninas? Tranquilo Continuando Você já estudou anteriormente Que o coeficiente Entre o comprimento c de uma circunferência E a medida do seu diâmetro Resulta em uma aproximação De um número não racional Denominado pi Cua anotação é a letra grega pi Lembre-se Que esse número Tem infinitas casas decimais Não periódicas E seu valor aproximado Com duas casas decimais É expresso por pi Igual a 3,14 Então vamos lá O comprimento da circunferência Dividido pelo seu diâmetro É igual ao valor do pi A partir disso aqui Eu vou encontrar a fórmula Para calcular o comprimento da circunferência Lembrando que o comprimento da circunferência Menino Deixa eu desenhar a circunferência aqui Tem uma circunferência O seu comprimento O que é comprimento da circunferência Professor? É como se fosse o perímetro dela Aqui em volta todinha Certo? Pensa numa praça redonda O comprimento dela É quantos metros que você vai andar Para dar uma volta nela Tranquilo? Meninos? Tranquilo Para mim calcular O comprimento de uma circunferência Vou multiplicar cruzado Comprimento Vai ser igual Pi vezes Diâmetro Essa é a fórmula do comprimento Pi vezes diâmetro Só que eu posso simplificar mais ainda Essa fórmula O diâmetro é quantas vezes o raio, meninos? Duas 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 vezes o raio Então O comprimento da circunferência Também pode ser Pi Vezes 2R Posso passar esse 2 aqui para frente? O comprimento vai ser 2PR Então Para você calcular o comprimento da circunferência Ou seja Ou seja O perímetro da circunferência Ou eu peço Ou eu pego O valor do Pi E multiplico direto Pelo diâmetro Ou eu posso fazer Duas vezes o valor do Pi Vezes o valor do R Depende Como o exercício vai te dar Vai te dar diâmetro Ou O O raio Certo, meninos? Chega Pode continuar? Pode Posso apagar aqui o quadro? Pode Meninos Olha só Julia, você lê para mim A reunião da circunferência A reunião da circunferência Com a sua região anterior É denominada Círculo Opa Então Círculo Gente É a parte preenchida A parte interior Da circunferência Tranquilo? Tranquilo Mais tarde Você realizará uma atividade Na qual poderá Reduzir a área de um círculo Mas para que você Possa prosseguir o conteúdo Você deve saber Que a área A De um círculo De raio R É dado por Então para você Calcular a área De um círculo Põe Pc nessas fórmulas Tudo, meninos A área do círculo Pi R ao quadrado Certo? Tranquilo, meninos? A área É a parte de dentro Eu tenho um círculo Aqui, ó Certo? Se eu for calcular A área dele Eu estarei calculando Essa parte de dentro Tranquilo, meninos? Tranquilo Posso continuar? Pode A parte azul Azul representada No círculo A seguir Determina Determinada por um ângulo central É chamada de setor circular A área de um setor circular É a medida do ângulo central Que determina esse setor São as grandezas Diretamente proporcionais Vamos lá, meninos Presta bem atenção Nesse exemplo aqui, ó Nesse desenho Todo o círculo Tá preenchido? Todo o círculo Tá preenchido? Meninos? Só um pedaço do círculo Só um pedaço do círculo Dentro desse pedaço Tem um ângulo aqui em destaque Eu vou calcular Só a área desse pedaço azul A área desse pedaço azul É chamada de área do setor circular Como que vocês vão calcular Essa área? Deixa eu limpar aqui E colocar lá no quadro Vamos lá Observe o setor circular em azul Representado na figura a seguir Calcule a área do círculo Eu vou calcular a área total do círculo Meninos Não só dessa parte Não pediu a área do setor circular Pediu a área total do círculo Certo? Tranquilo, meninos? Tranquilo Então vamos lá A área total Eu sei que é dada Pela fórmula Ó A área É igual a pi Vezes r ao quadrado O pi pediu pra usar qual valor, meninos? O pi pediu pra usar qual valor? 3,14 3,14 Então a área é igual a 3,14 Vezes r ao quadrado Olhando essa imagem Por favor, qual que é o valor do meu raio? 4 4 4 ao quadrado Esse é o raio OB Então a área é igual a 3,14 Vezes Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4 16 16 A área vai ser igual 3,14 Vezes 16 Meninos Alguém faz pra mim Por gentileza Qual que é o valor de 3,14 Vezes 16 18,84 Quanto, Júlia? Eu não entendi 18,84 Não É 3,14 vezes 16 Dá mais 50,24 50,24 50,24 Centímetros ao quadrado Essa é a área Certo? Certo? Certo, meninos? Só que eu achei a área total Total Meninos Eu não quero a área total Eu quero só a área de um setor Só dessa parte azul Certo? Certo? Certo A área determinada no item anterior Corresponde ao ângulo total do círculo Ó A área corresponde ao ângulo total Tudinho aqui, ó Esse ângulo total aqui, ó Pá, 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 pá Com medidas de 360 graus Discuta com os colegas Sobre como proceder Para calcular a área do setor circular Referente ao ângulo de 95 Eu vou calcular só essa área azul Cujo ângulo central vale quanto? 95 O que vocês vão fazer? Eu já coloquei até aqui, ó Regra de três Como, professor? O círculo todinho 360 graus Equivale a quanto de área? Que eu acabei de achar 50,24 Só esse pedaço aqui, ó 95 graus Vai equivaler a quanto? X Certo, meninos? O que eu vou fazer? Multiplicação cruzado 360 vezes X 360X Certo? 50,24 vezes 95 Alguém, por gentileza Poderia fazer 50,24 Vezes 95 Para mim? 4.772,8 Isso Se o 360 está multiplicando Ele vai passar para o outro lado? Dividindo Dividindo, correto? Correto, meninos? Qual que é o valor de 4.772,8 Dividido por 360? Aproximado 13,25 13,25 13,25 Centímetros Quadrado Essa área de 13,25 centímetros quadrados É a área só dessa parte azul aqui, ó Certo? Alguma dúvida que está voando? Meninos, alguma dúvida? Não Certeza? Certeza Pode continuar? Pode Por favor Peguem a pochila Já estão com a pochila Página 54 Num 1, 2, 3 e 4 20 minutinhos Dá para vocês fazerem Certo? Tranquilo, meninos? Tranquilo Vou só pegar a água e estou voltando Só um minutinho Tchau 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 Meninos, tranquilo? Tranquilo, professor José Renato José Renato Sim, professor Como é que eu calculo a área de um círculo Tem que usar a fórmula pi? Qual que é a fórmula pi, José Renato? 3, Não, eu quero a área do círculo, não o valor de pi Alguém terminou? Não Tem que multiplicar o raio da circunferência por 2 Encontramos a medida do diâmetro Não, isso aí é o diâmetro e a área do círculo Ô, Victor Oi, Pedro Que página que é mesmo? Página 54 Do 1 ao 4 Tchau 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 E aí 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 Oitavo. Oitavo, estão me escutando? Estão? Sim. Só a Júlia que mandou pra mim, gente. Cadê o restante? Nossa, eu estou inútil pensando que depois da aula de quinta-feira vocês iam mudar. Sou muito inútil. Como assim, Lila? Era pra gente ligar a câmera toda a aula? Ligar a câmera não, Júlia. Você participa. E o restante que me deixa falando sozinho? Igózinho bobo. É tão desmotivante. Ligar a câmera não importa, não. Mas falar sozinho que é foda. Você está muito sentindo... Leonardo... Obrigado. E eu estou precisando de responder, porque eu estou passando mal. Pois é, você está passando mal ainda. Leonardo... A área, meu amigo, é Pi R ao quadrado. O Pi é 3,14 e a letra A, e o número 1, o R é 12. Então, primeiro você tem que fazer 12 ao quadrado, depois o resultado vezes 3,14. Corrige pra mim seus exercícios. Clarice, ok? Ok. 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 Lucas, eu não consegui enxergar a sua letra B direito do 2 qual que é esse valor do raio que você usou 3,25 obrigado Lucas, tá certo e aí e aí e aí ok Emily João Pedro José Renato Giovana de Oliveira Igor Maria Júlia estão fazendo Júlia Neves Miguel Carlos Eduardo Sim, professor senhor então sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está fazendo os exercícios? Você está realizando os exercícios, João Pedro? Você está realizando os exercícios? Oitavo, tranquilo. Oi, Maria Júlia. Cadê a Ana Laura? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Menino, estou aguardando. Posso fazer a correção? Acabei de te mandar, hein? O 2 é no 3, Pedro? Ué, não entendi, não. É a área do circo. Meninos, é igual 1. Posso corrigir? Pode. Para resolver essas atividades, considere π igual a 3,14. π igual a 3,14. O raio de um círculo mede 12 centímetros. Então, falou que o raio mede 12 centímetros. Determine a área desse círculo. Eu sei que a área de um círculo é dada por π vezes r². A área vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado. 12 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 12 ao quadrado, 144. Qual que é o valor de 3,14 vezes 144, meninos? 452,16 centímetros ao quadrado. Número 2, calcule a área de cada círculo. Para eu calcular a área de cada um desses círculos aqui, ó, área é igual a πr². A área vai ser igual a π, vale quanto? 3,14. O raio, 3,4². Quando eu faço 3,4², 3,4 vezes 3,4. Não 3,4 vezes 2. É 3,4 vezes 3,4. Vou ter que colocar uma setinha aqui, ó. Então, a área é 3,14 vezes 3,4², 11,56. Quando eu multiplico 3,14 vezes 11,56, qual o resultado que eu acho? 36,29 centímetros ao quadrado. 36,29 centímetros ao quadrado. Tranquilo, Sara. Para mim, calcular a área de um círculo, área é igual a πr². O π, o valor do π é 3,14. Já o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 6,5. O raio vai ser 6,5 dividido por 2. O raio vai ser igual a quanto? 3,25 centímetros. Ao quadrado. A área vai ser 3,14 vezes 3,25 ao quadrado. É 10,56, 10,5625. Multiplicando 3,14 vezes 10,5625, eu vou encontrar 33,5. O número 3 fala o seguinte, qual é a área de um círculo considerando que o comprimento de sua circunferência é igual a 10π centímetro? O comprimento da circunferência é 10π centímetro. A área é πr². Então, vamos lá. Eu preciso do valor do raio. Eu sei que o comprimento é 2πr. Para mim, achar o raio, basta substituir na forma do comprimento, o valor do comprimento dessa circunferência, que é 10π. é igual a 2π, é igual a 2π vezes o raio. Como eu estou procurando o raio e esse 2π está multiplicando, eu vou passar dividindo. Júlia, tranquilo? Eu estava corrigindo a B. Só um minutinho. O raio vai ser 10π dividido por 2π. O raio vai ser igual a quanto? 5 centímetro. Para mim, achar a área aqui, ó. A área é π 3,14 vezes 5 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25. Qual que é o valor de 3,14 vezes 25? 78,5 centímetros ao quadrado. Está corrigindo, Júlia? Sim, eu já corrigi. Já? O 3 também, Júlia? Não, o 3 não, mas você pode passar para frente, depois eu vejo no YouTube. Não, pode fazer o 3, dá tempo. Se tiver alguma dúvida, se pergunta nessa resolução do 3. E o que é questão de prova, Júlia? Não, é o 3, eu não entendo muito bem, não. Olha só. Júlia, te deu o comprimento da circunferência, que é 10π centímetro. Mas te pedi o quê? A área. Para mim, calcular a área, eu uso πr², certo? O π, eu sei que é 3,14. Falta o raio. Como que eu vou achar o raio, Júlia? Eu sei que o comprimento de uma circunferência é duas vezes π vezes r. Concorda? Você expliquei no começo da aula? Certo. O comprimento dessa circunferência não é 10π? É. É igual a 2πr. O r eu estou procurando, é ele que eu quero para achar a área, tá, Júlia? Se o 2π está multiplicando, eu vou passar o quê, Júlia? Dividindo, certo? Certo. 10 dividido por 2, 5. π dividido por π, eu corto, certo, Júlia? Certo. Daí eu tiro o raio. Achei o raio, eu posso achar a área, entendeu? Entendi. Pode fazer a correção. Certo. Vamos lá para o 4, Júlia. Certo. Número 4. Júlia, eu falo o seguinte, a medida do raio de uma roda de bicicleta é igual a 24 centímetros. Então, o raio dessa roda é 24 centímetros. Inclusive, o nome na bicicleta tem vários raios. Inclusive, o raio da bicicleta veio da matemática, porque é o centro da circunferência que parte várias semirretas do mesmo tamanho. Por isso que é chamado de raio na bicicleta. Qual o comprimento aproximado da circunferência dessa roda? Letra A. O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes R. Ou, o comprimento é o π vezes diâmetro. Como esse exercício te deu o valor do raio, eu vou usar essa primeira fórmula, certo, Júlia? Certo. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 24. O comprimento vai ser... Quando eu multiplico 2 vezes 3,14, eu vou encontrar 6,28 vezes 24. Você fez o valor de 6,28 vezes 24, Júlia? Não, não ri, então, peraí. 150 vezes... 150,72, Júlia? Foi, não, eu tinha dado menos. Olha só, IPC nessa questão, Júlia, porque geralmente eu cobro, principalmente isso aqui, ó. Letra B. Quantos metros, aproximadamente, a bicicleta percorrerá depois da roda efetuar 20 voltas completas? Uma volta completa da circunferência dessa roda é 50,72. 20 voltas completas, o que eu vou ter que fazer? Pegar o 20 e multiplicar por esse valor. 150,72. 20 voltas completas, qual que é o valor de 150,72 vezes 20? Alguém fez? 3014,4 centímetros. Só que a resposta aqui é em metros. Para me passar de metros, de centímetros para metros, eu tenho que pensar que um metro é 100 centímetros. Como eu tenho que voltar de centímetros para metros, eu vou pegar o valor de centímetros, 3.014,4 e dividir por 100. que eu vou achar 30,144 metros. 1,2,1,2,1,2,1. 2,1,2,1,2,1. Tranquilo? Tranquilo. Olha só. Vocês vão fazer fora do horário da live? Número 5. O número 6. O número 6 é a área do setor circular. Vocês vão ter que achar toda a área do círculo depois jogar uma regrinha de 3, certo? Esse ângulo da letra A vale quanto, Júlia? 90 graus. 90. Aí lembra como é que eu expliquei lá na página... 52? Faz a área do círculo, depois faz a regrinha de 3? Sim. Ótimo. Já esse daqui, ó. Na figura ao lado, dá duas circunferências concêntricas. Ou seja, uma dentro da outra. Determine a área do círculo menor e a área do círculo maior. Você vai determinar a área desse círculo branco e a área do círculo rosa, certo? Certo. Depois eu pedi pra você que a região colorida, só essa área rosa aqui, ó, é chamada de coroa circular. Aí vai querer calcular só o valor dessa coroa circular. Como é que calcula o valor só dessa coroa circular? Como se fosse o anel. Você vai pegar a área maior menos a área menor, certo? Certo. O que que vocês vão enviar pra mim hoje lá no... no aula? Eu até editei. Hoje, dia 15. Do número 1 ao 7. O que a gente fez na aula e o que vocês vão levar pra casa. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Tchau, Júlia. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Você vai falar tchau pra Júlia? Só ela que participou...